E aí E vem outra bolinha de sal Uma, duas, três, são bolinhas Eu adoro ver bolinhas Olha lá E vem outra bolinha de sal Uma, duas, três são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sal É, é E vem outra bolinha de sal Uma, duas, três são bolinhas Eu adoro ver bolinhas de sal